Saudações, eu sou o pai André Silva, tudo bem com você? Onde você estiver, luz, energia positiva, um dia maravilhoso, momentos maravilhosos, receba boas energias, ok? Se inscreva no nosso canal se é a sua primeira vez, clique no sininho para ser notificado de novos conteúdos, assim, sobre o material novo, você avisar, tá legal? Deixa perguntas e dúvidas na seção de comentários. E olha, fazer consulta é um momento muito bom, sagrado, para você direcionar o que está te acontecendo, você está triste aí, eu estou me falando é com você mesmo, está preocupado com essa situação? Bora fazer consulta, WhatsApp, 5532-98401-7070, entro em contato e vamos sim ver o melhor ritual e com os amigos espirituais direcionar aquilo que você precisa para resolver a tua vida, tá bom? Seja questão amorosa, questão financeira, familiar e vamos decolar tudo para a coisa funcionar da melhor forma possível, porque você merece ser feliz e você vai ser feliz, feliz, tá? Vai ser feliz? Sim, muito bem feliz. As coisas vão pegar um outro significado, um outro sentido e as coisas vão saber se realizar, tá? Ó, o ritual de hoje é aquele pedido muito, simpatia básica, fazer a pessoa chorar, chorar de saudade, de arrependimento e vir atrás de você. Esse é um ritual muito legal, porque você provavelmente tem na sua casa, você precisa apenas de uma cebola. Olha, cebola um pouquinho madura, mas verde não é necessário. Pega um punhal, uma faca, que tem uma ponta fina, pense na pessoa, pode fazer de manhã à tarde e à noite, olha como é que é simples. Você vai fazer primeiramente sete cruzes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pensando na pessoa. Agora você escreve o nome da pessoa em algum local aqui, escreve o nome arranhando com a pontinha da faca do punhal que você estiver usando, arranhando. E agora, pensando nessa pessoa segurando com a mão esquerda, você vai dizer o seguinte, vou plantar e você irá chorar, você irá se arrepender e irá me procurar. Prestou atenção? Vou plantar, você irá chorar, você irá se arrepender e você vai me procurar. Todo o seu pensamento canaliza para a pessoa procurar e voltar. Então, isso é uma coisa básica. A pessoa só te procurar para você dar um fora é meio idiota, não tem nada a ver. Esse ritual é realmente para quem tem um link de relacionamento, assim, de paixão, alguma coisa, que é que a pessoa se arrepende e vem atrás, tá? Mas aí é aquela coisa, quando arrepender e vem atrás, pô, esquece o passado, para de ficar levantando confusão, porque não dá certo, não. Não dá certo, não é legal e perde o tempo, pô, vai ser feliz. Aí você está falando, o que vai fazer? Você falou isso aqui? Você procura um lugar onde tem uma árvore bonita, um jardim, tudo faz um buraquinho e planta lá, tá ok? Deixa lá, deixa a cebola quietinha lá. Se mexerem, não te pertence, você já fez a consagração, já fez a entrega, tá? Eu sou o pai André Silva, bora fazer um ritual específico para você, uma situação específica, um trabalho que vai resolver a sua vida? Me procure, o WhatsApp está aí, 5532-98401-7070, onde você estiver. Tu merece sim ser feliz e você vai ser. Axé! 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 Obrigado.